Olá Cardinô, o vídeo já bombou na internet e tem milhares de compartilhamentos. Nele uma mulher disse que colocou um pote lá com vinagre e conseguiu matar várias muriçocas. Tinha muito pernilongo mexendo o saco, eu coloquei um potinho de vinagre. Olha só, olha a quantidade de pernilongo que amanheceu morto. Professor Flávio Carmo, professor, muito boa tarde para o senhor. O vinagre tem todo esse poder mesmo? Vê só, aqui eu tenho um pouquinho de vinagre, beleza? Na química existem substâncias que nós utilizamos para identificar se o material é ácido ou básico. Essa substância aqui se chama fenolfetaleína. Vou colocar um pouquinho dentro do tubo de ensaio para ver se é ácido ou básico. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Olha, eita! A fenolfetaleína é uma substância que, em meio ácido, ela não muda de cor. Então eu estou provando para você, Adúcio, que o vinagre é uma substância que contém ácido. Agora tem um detalhe. Esse ácido que tem dentro do vinagre é o ácido comercialmente conhecido como ácido acético. É um ácido fraco, não é um ácido muito agressivo. Como ele é um ácido fraco, não é agressivo, seria impossível acontecer o que aconteceu se naquele pote tivesse apenas vinagre. Então a gente pode dizer, Adúcio, que é mentira, que é um mito aquele vídeo. Adúcio, que é um ácido fraco, não é agressivo.